Ah, 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 levo, levo... Ah, 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 levo, levo... Ah, 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 ah... Parada aí, ó vagabundo. Tá indo pra onde, cidadão? Ah, vossa minessa, eu tô indo ali pra uma palestra. Tá tirando onda com minha cara, porra! O que é isso, rapaz? Delegado Palhares, que merda de palestra é essa às quatro horas da madruga? Senhor delegado, é uma palestra que aborda o efeito nocivo do álcool no corpo humano, dos danos causados pela esbórnia e deflagrados que arrebentam com a vida amorosa dos casais, do impacto negativo que causa no sistema nervoso central periférico advindo dessa vida desregrada. Você está me entendendo? Certo? Sem falar que vai dos malefícios até os órgãos internos e externos que são deteriorados pelo consumo excessivo desenfreado do fumo, do álcool e das drogas ilícitas. Sem falar de você levar uma vida sem Deus no coração. Você entendeu? Rapaz, quem é que vai dar uma palestra dessa magnitude uma hora dessa da madrugada? Pô, quem? Quem? Quem que você acha que podia fazer isso? A minha esposa, quando eu chegar em casa. Parou, parou. A palestra é aqui. Obrigado pela carona. Valeu, viu? Você está na primeira fila, viu? Está falado, seu delegado. Então, eu vou fazer isso aí.